O mundo está em plena Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini anuncia a criação do Partido Fascista Republicano depois de ser libertado pelos nazistas na Operação Carvalho, que tinha como objetivo libertar o ditador. Mussolini se formou politicamente no socialismo, mas após sua expulsão do Partido Socialista, ele fundou o movimento fascista. A saudação com o braço erguido e a roupa negra eram os dois símbolos do regime, que pregava a necessidade de afirmar a superioridade e a força da nação. Eram anticomunistas, contrários ao liberalismo e ao capitalismo, pregando um sistema corporativista. A existência do partido não durou muito depois da morte de Mussolini em 1945, que foi baleado por guerrilheiros da resistência italiana. Primeira Guerra Mundial.